Cyberpunk 2077 vem fazendo um grande sucesso pra quem acompanha aqui o canal ou mais a internet aí a parte de jogos, sabe disso, o jogo vem batendo recordes de jogadores, vem quebrando alguns recordes que havia alcançado antes, então realmente Cyberpunk pessoal de certa forma vem dando aí a volta por cima e quem diria que isso ia acontecer né, ainda mais depois de dois anos, eu acho que pouquíssimas pessoas acreditavam que o cenário seria tão positivo hoje em 2022 E bom galera, ainda tem né, uma cereja neste bolo que é a DLC de Cyberpunk, a Phantom Liber, que vai chegar em 2023 e hoje nós temos aqui informações sobre essa DLC pessoal, uma espécie aí de novos vazamentos envolvendo essa expansão que eu vou passar pra vocês e também falar um pouquinho né, sobre toda a trajetória dessa DLC Bom pessoal, é o seguinte, o youtuber né, chamado Tyler McVicker, ele é uma pessoa que tem muitas fontes dentro da CD Projekt Red né, ele já fez vários vídeos durante a saga de Cyberpunk, então ele sempre traz algumas atualizações importantes pra quem gosta muito de acompanhar as informações da CD e também de outras né, empresas, recomendo muito o canal dele E bom pessoal, recentemente ele fez aí né, um vídeo falando sobre a DLC de Cyberpunk 2077 e ele traz aqui a informação do seguinte galera, ele traz né, a informação que a DLC, a expansão de Cyberpunk, inicialmente ela teria cerca de 10 horas de duração Uma duração né, uma duração né, que não é obviamente tão grande assim, mas também não é muito curta, então esse seria o tempo da DLC Porém galera, agora os planos da CD durante esse desenvolvimento mudaram tá, os planos foram alterados e a DLC chegará a ter 40 horas de duração pessoal 40 horas de conteúdo hein, dependendo obviamente da forma como você vai jogar a expansão, como você vai jogar o jogo Então ele disse que a CD né, acabou fazendo essas alterações, foram escolhas deles mesmo, então eles acabaram alterando a duração, o tamanho tá, dessa DLC E obviamente pessoal, essas alterações levaram né, ao adiamento dessa expansão da DLC, que inicialmente já era pra ter sido lançada inclusive Então os planos da CD Project Red foram alterados tá, e agora aparentemente eles estão conseguindo trabalhar na expansão da forma como eles já pretendiam ter trabalhado no jogo base Bom galera, isso aqui é um tanto quanto curioso tá, primeiramente né, porque a gente viu que a CD de fato está apostando muito alto nessa DLC Não que pô, a DLC, ah eles estão apostando em vender muito ou algo do tipo, não, não é isso Eu acho que o caminho que eles pensam hoje é muito diferente, é um caminho de querer trazer, e é muito mais por parte dos desenvolvedores imagino eu Mas sim de poder entregar um conteúdo né, que eles queriam ter feito inicialmente com o jogo base e não puderam Por escolhas de executivos, por pressão de lançamento e coisas do tipo E agora com a DLC né, já que eles não tem, teoricamente esse problema de pô, tem que fazer logo, tem que lançar executivo aqui e não sei o que lá de acionista Eles podem acabar trabalhando da forma como eles desejavam e eles queriam Então pessoal, o que eu vejo aqui muito nessa DLC, nessa expansão de Cyberpunk, é algo muito parecido com o que nós tivemos com a DLC Blood and Wine em Witcher 3 Né, em termos de duração, que é uma DLC pessoal, que se você jogar na boa aí, tranquilo, sem querer correr e procurar, fazer tudo que ela vai te proporcionar Você vai ter 40 horas de conteúdo ou mais tá, dependendo do seu ritmo de jogo Você pode ter mais de 40 horas de conteúdo na DLC de The Witcher 3 Blood and Wine Se você for jogar ali um pouco mais ruchado e etc, você vai ter lá suas 20 horas tranquilamente de conteúdo em Witcher 3 Então eu sinto que essa expansão né, Phantom Liber de Cyberpunk 2077 Eu sinto que a CD quer se aproximar muito do que eles conseguiram fazer com Blood and Wine Até mais do que é Hearts of Stone, né, que Hearts of Stone sim é uma DLC que vai ter uma duração bem menor do que Blood and Wine Mas tem uma qualidade muito boa, inclusive tem pessoas que preferem a primeira expansão de Witcher 3 do que a segunda, tá Em termos de história, eu gosto muito mesmo também de Hearts of Stone Então eu sinto que eles quiseram né, elevar isso E eu fico muito feliz vendo essa situação né, vendo que os planos foram alterados E isso pessoal, não é uma coisa que talvez você possa estar pensando agora Pô Colucci, eles mudaram agora pô, porque o jogo tá vendendo bastante Não galera, isso aqui né, vem já de obviamente o planejamento Talvez lá ainda de 2021 né, ou até mesmo no começo de 2022 Mas acredito eu que isso aqui já tem pelo menos aí né, um ano aí que eles decidiram mudar Porque isso não ia ser feito da noite pro dia tá, ainda mais com a data de lançamento pra 2023 Porque a partir daqui pessoal né, praticamente eles tem que desenvolver Claro, não o jogo inteiro, porque muito do jogo já tem né, mas são áreas novas, personagens novos O desenvolvimento não é tão simples assim quanto parece Ainda mais no caso do Cyberpunk, que muito conteúdo foi descartado do jogo né A gente sabe disso, que nós teremos várias outras coisas que na versão final nós não tivemos Então isso faz com que a CD tenha um trabalho claro nessa expansão E eu obviamente né, quero que eles consigam e tenham ali o tempo que eles quiserem É muito importante que agora nós né, que damos suporte ao jogo Nós que estamos aguardando a expansão ADLC, que a gente fique tranquilo E não sei lá, pressionado pra sair logo ou pedindo pra CD mostrar trailer ou data ou imagem Deixa que eles trabalhem pessoal no tempo deles Eu acho que esse é o próximo passo e vai ser ali obviamente né Já foi confirmado pela CD Projekt Red, o último conteúdo de Cyberpunk 2077 tá pessoal Vai ser a única expansão do jogo Inicialmente nós sabemos que a CD queria fazer duas expansões Certamente muito no ritmo né, do que foi Witcher 3 Lançar uma ali com 10 a 15 horas de duração e outra né Com 25, 20 a 40 horas de duração Que certamente é onde vai entrar né Então a Phantom Libre a gente pode considerar que seria aí, imagino eu A segunda expansão de Cyberpunk 2077 Até mesmo pelo tempo de lançamento que vai chegar em 2023 tá A gente não tem ainda pessoal nenhum tipo de informação a respeito de data precisa Só o ano de lançamento Agora no próximo dia 5 de outubro né Nós teremos aí uma conferência da CD Projekt Red Em questões de acionistas tá Não é uma live que vai ser feita pra falar com o público aberto Não é isso, você pode obviamente pegar e ter acesso a essas gravações e informações Então certamente pessoal no dia 5 de outubro a gente deve ter informações da CD tá Informações que podem sim também envolver jogos Porque só nessas informações... a CD tem um negócio muito louco né Tem muitas informações importantes que acabam saindo dessas chamadas E dessas conferências com os acionistas da empresa Então a gente as vezes né, pega alguma informação pinçada de lá Que eles falam sobre o desenvolvimento de algum jogo novo Ou falam sobre o novo The Witcher Porque o acionista é a pessoa que vai lá e compra a ação da empresa E eles precisam e querem ficar a par pessoal, saber o que tá acontecendo O que eles estão desenvolvendo e coisas do tipo né, planejamentos Porque afinal o dinheiro deles tá ali Então a CD geralmente passa informações pra eles né, durante essas conferências E claro que se tiver alguma coisa importante sobre o novo The Witcher Sobre obviamente algo envolvendo o mundo de Cyberpunk né, a franquia Ou até mesmo a expansão de Cyberpunk Eu vou trazer pra vocês aqui no canal Podem ficar tranquilos tá, não precisam assistir lá ou ouvir a conferência dos acionistas Porque se tiver alguma coisa vocês vão encontrar aqui no canal Mas então próximo dia 5 de outubro A gente deve certamente pessoal ter alguma informação Eu espero que esses mesmos acionistas Que lá em 2020 né, ficaram afobados E obviamente né, envolvendo os executivos da CD Projekt Red também né Pra lançar o jogo rápido e tal E que eles se controlem agora Deixa aí os seus desenvolvedores trabalharem No tempo deles, conforme eles precisam, conforme eles querem Então é muito importante que eles não se sintam pressionados A lançar um jogo cru Um jogo que não está finalizado E eu espero do fundo do meu coração Que o lançamento do jogo base Sirva de muitos exemplos para né Phantom Liberia que a CD Projekt Red consiga aqui Não cometer os mesmos erros que eles tiveram lá em dezembro de 2020 Bom pessoal, então é isso tá E as últimas informações a respeito de Cyberpunk 2077 Estamos certamente se aproximando do último grande conteúdo do jogo Ainda temos algumas atualizações e mudanças Que o jogo vai receber muito em breve tá Segundo a CD né Mudanças aí de inteligência artificial da polícia Questão envolvendo trauma team Jogabilidade que vai ser alterada Então ainda tem alterações importantes E certamente essas atualizações chegarão pessoal Com a aproximação da DLC tá É o que eu imagino pelo menos Ou vão chegar com a DLC E bom galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Quer dar aquela forcinha com o like Com o gostei Eu agradeço demais Se você não tá inscrito no canal E quiser se inscrever Também será muito bem-vindo por aqui É isso aí pessoal Um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau Tchau Tchau